Fala galera, eu sou o Vini e estamos aqui mais uma vez novamente para jogar Marvel Avenger com a Poderosa Thor e vamos para a segunda parte do vídeo, aonde ela entra na caixa forte para pegar os tesouros e mistérios deste cofre. Bom, vamos lá, espero que não tenham baratas, pois a única fraqueza da Poderosa Thor são baratas. Só um na caixa, DJ. Black Pounder, Senhorita Bispo, Senhorita Natasha, nós vamos para um combate, pode ser o nosso último. Quer dizer, pode ser o último de vocês, não meu, porque esta aqui é simplesmente a Poderosa Thor. Vou ficar girando igual o videoclip. Para criar em cima de vocês, tá? Bom, vamos embora. A gente não se vixou assim à toa, nem maluco. Thor não merece essa música de Led Zeppelin. E merece a Jennifer Fowler. A Poderosa Thor. Bom, vamos acionar a caixa e abrir este cofre. Abre-se, téssimo. Abra a cofre. Droga, porque nada na vida é faixa e maledra. Será que o 3 é aqui? 2 1 Número é esse? 3 Ah não, é 5 Caramba, cadê o 3, maledro? Ah, é isso aqui. Não é o 4. Pô, cara, nada é fácil para mim, cara. Por que as coisas vão tão fácil para mim? Esse é um fato para os meninos. Ah, inimigos. Por que será que eu não estou... Assim... Impressionado, hein, malandro? Agora ia brincar com vocês. Mas eu tenho uma coisa melhor para fazer. Abre-se, téssimo. Vai à frente, malandro. Bom, acho que eu já sei o que tenho que fazer, né? Não é muito difícil assim de adivinhar. Vamos tocar a música aqui. Agora é a música de Jennifer. Caramba, hein? Eu tenho que ficar aqui só enquanto o cofre abre? Opa, são muitos, hein? Bom, agora eu posso dançar com vocês neste bairro. Meio que bairro. Valeu aí, Cat Little. Você é uma ótima quadrivante. Caramba, ele grandão ali. Espero que você curta o som da sua guitarra. Espero que você não curta o som do meu martelo, destruindo o seu mental do seu corpo. Que desgraçado. Caraca! Só porque você me provocou a minha ira, você vai se descer. Beleza! Põe a menor, abriu. Pronto? Abriu agora. E aí? É... Acabou. Porque tem mais códigos? Só pode ser brincadeira, bagulho. Só pode ser brincadeira. Quais são os números? 1 Onde é que ficava o 1 mesmo? Era a frente, malandro Acho que é aqui Beleza, 1 igual 4 Ah, o 4 é assim Não, é o 5 Será que o 4 é ali? Eu acho que é É bem 3, meu Deus É, cara Eu não sou só mais um rocheu, lindo E também tem muita pica Beleza, 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 beleza Qual o número 3? Ah, o 3 está bem aqui Sai do meu caminho Mortal Beleza, 3 Ah, o 2 É, não sou tão inteligente de habilidade de nada Acho que é o 3 Não? Porra, cadê o 3, cara? Ah, caramba, hein Vocês devem estar rindo aí Que memória ruim, malandro Era bom aqui É porque é atenção, galera Muita pancadaria rolando Tiro, bomba Que meu amigo Mente não funciona tão rápido E eu acabo esquecendo Pelo meu mente não Não é memória, não é malandro Beleza, vamos pra lá Beleza, agora é só esperar aqui Caramba, é muito tiro Porrada e bomba Que, que, que isso? Tem hacker? Que merda, cara Que hacker? Maldito hacker Oh, valeu Oh, valeu Black Panther Nunca mais falo mal de você Foi mal aqueles boatos Imagina que eu falei de você Era brincadeira Nós somos brother Acho que você me perdoa Beleza Vamos lá Desce aí Vamos lá, gente Caramba Olha o tamanho desse bicho Vai sentir toda a minha ira Agora Agora Sólo de guitarra Acho que Sólo de guitarra Expressa muito bem O que está acontecendo aqui Vocês não dão Nem esse cheiro Bom Podem falar Do que foda o meu filme Acho que ele tem Uma bela triste Conora Eita Mais um código E a porta Será aberta Beleza Quais são os números Agora Cinco Minha frente Seu ferro inútil Cinco Dois Dois de aqui É, já estou ficando esperto Dois Quatro Quatro é lá do lado E o três também É É, cara Eu aprendeu na memória Tá faltando a funcionar Aqui é o quatro E lá é o três Beleza 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 Agora é o três E aí Vamos abrir esse cofre E pegar o seis de voo Ah não, cara Que merda, cara Babaca ali, meu irmão Cadê o cara Cadê o cara, bicho Ah não, é ali Ninguém É, é aqui Beleza Não preciso do meu Mediolim Pra te arrebentar Ela não precisa do meu Mediolim Tocando a música É Led Slappin' Dons and Rolls Aqui é nesse vídeo Pô, cara Vocês são tão parados Deu tempo Deu trocar a música E churrar você Que é ganhando duas coisas Ao mesmo tempo Beleza Vamos Abre logo Abre logo Abre logo E aí, grandão Você vai vir me bater um papo aqui? É, aham Que bom que você fez Quero compartilhar isso com você Gostou? Vamos Abre logo, cara Caramba Você não caiu, grandão Realmente Os robôs de hoje em dia São como eu tinha Antigamente É Quem diria Beleza Caramba Cara com isso, grandão Vamos pegar agora O tesouro do piscado Abre César Vamos pegar as riquezas Nossa Muito tesouro aqui Muito presente Para poderosa só Pegar aqui Pegar aqui E pegar aqui Bom galera Obrigado por ficarem Nesse vídeo Aqui comigo Fiquem com Deus Curtam o canal Acionem o sininho Um beijo no poupô E até a próxima Pessoal Até a próxima Tchau